Olá amigo, vamos falar aqui com o Torres. Torres, jogador, hoje é fácil de ver no showball, society. Quem joga society gosta da pelada, né? Joga muito? É, eu gosto de jogar pelada. Desde o tempo que eu comecei a jogar futebol, eu nunca, quando eu tinha tempo, nunca dispensei uma boa pelada. Eu acho que na pelada a gente tenta algumas, mesmo quando a gente está começando a jogar, a gente tenta alguma coisa que a gente, às vezes, fica um pouco inseguro de tentar na hora do jogo ali para valer. A gente procura jogar em outras posições, eu que era zagueiro, às vezes jogar no ataque, no meio de campo, tentar fazer, imitar alguns companheiros meus ali. E até hoje, né? A gente continua aí, joga uma peladinha de vez em quando. Eu acho que é bacana. A gente sabe que jogador, quando está de férias, joga o apelado amigos de um contra amigos do outro. Você participou de muitas dessas, é engraçado. Como é que é? A galera que é rival e chega no final do ano, é o mesmo time. É, não, é. O final do ano é bacana. Você consegue ali jogar no mesmo time do que um jogador que foi rival teu aí o ano inteiro. Às vezes, em um estado que tem muita rivalidade, duas torcidas e vai. Você consegue estar junto ali, trocar ideia e também trocar um espaço ali, fazer umas tabelas ali com o companheiro que você vai ter que marcar duro, né? Daqui a um mês. Mas é bacana. Tem esse convívio aí de final de ano entre os jogadores. Acho que é legal a pelada a gente jogar. E também as pessoas que não tiveram a chance de jogar profissionalmente, a gente conviver também, bater uma bola. É bem legal. A pelada é um espaço bem democrático, todo mundo se diverte, ninguém fica... Na hora, às vezes, acontece até ali uma certa... O pessoal leva a sério mesmo, às vezes esquenta um pouquinho, mas depois acaba tudo bem. Você lembra de algum jogador amigo seu que era brucutu, que era ou que era goleiro, que chegava na pelada e surpreendia? Tinha habilidade, fazia gol? Não, olha, os goleiros que... Quando vão pra linha... Os goleiros que eu tive a oportunidade de jogar com eles, nenhum era... Germano, ninguém... Não, nenhum era grande coisa na linha, não. Eles eram muito bons os goleiros, mas na linha eles... Eles eram de médio pra baixo. Infelizmente, o único goleiro que eu joguei pelado que realmente tem habilidade é... Acima da média dos goleiros é o Júlio César. Que é o goleiro atual da Seleção Brasileira. Ele tem habilidade, sabe driblar, é... Ele é um bom jogador, tem que ter uma bola só pra ele, mas ele joga bem. Tá certo, valeu, Torre, obrigado.